E um, dois, três, e... Eu sempre fui a mais mexida e atrevida, sim Risada forte e com piada pronta a sair Convicta nas minhas respostas, pouca indecisão Sou a primeira a estar disposta sem pedir testão Quando apareces fico tímida e a tremer Vejo a certeza que eu tinha desaparecido Foi o cupido Tu deixas-me sear Tu fazes-me corar Não faz sentido Foi o cupido Olhos nos olhos pronto para me desafiar Mas o teu jogo não é fácil de acompanhar Não Faço por ocultar, por disfarçar Mas por mais que tente esconder Não tem como já estou a perder Enfrento o cupido Enfrento o cupido Tu deixas-me sear Tu fazes-me corar Não faz sentido Não faz sentido Foi o cupido Foi a flecha que me atingiu Ou foi de mim que surgiu Esta vontade de me entregar Dispara no outro sentido Ser um bom cupido Ser um bom cupido Colabora para nele acertar Tu deixas-me sear Tu deixas-me sear Tu fazes-me corar Não faz sentido Foi o cupido Por mais que tente disfarçar Não, 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 não Por mais que tente disfarçar Não, 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 não Por mais que tente disfarçar Não, 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 não